Meus irmãos, hoje eu quero abrir com vocês o Salmo de número 34. O Salmo de número 34 é uma visão de Davi sobre o seu relacionamento com Deus. E nesse relacionamento de Davi com Deus, a gente pode tirar muitas lições para a vida da gente. Porque Davi era um ser humano, uma pessoa normal como qualquer um de nós. E Deus tinha um cuidado muito especial com Davi, porque o chamou para ser especial no seu reino. O separou para ser um dos reis de Israel e foi um dos melhores, um dos mais importantes. Não era perfeito, é importante que a gente entenda. Davi não era um homem perfeito, mas a Bíblia diz que era um homem segundo o coração de Deus. Como é que pode uma pessoa não ser perfeita e ser um homem segundo o coração de Deus? É porque Deus não espera de nós perfeição. Porque Ele sabe que nós nunca alcançaríamos a perfeição. Porque perfeito só Deus. Mas Ele espera de nós uma expectativa de relacionamento com Ele que nos ajude a superar as dificuldades. Que nos ajude a encontrar etapas cada vez mais distantes aproximando-nos dEle, do padrão dEle. Paulo disse que esquecia as coisas que iam ficando para trás e prosseguia para o alvo da sua soberana vocação. A estatura do varão perfeito. Então há um progresso na mente de Paulo que poderia ser verdadeiro na prática. Ele sabia que podia avançar na sua vida pessoal. Às vezes nós nos preocupamos na nossa vida física, né? Vamos para a academia e fazemos exercícios, né? Fazemos, esforçamos-nos para melhorar o nosso desempenho físico, né? Alguns querem chegar mesmo a uma performance de atleta, né? Na academia, na prática dos esportes. E a gente dá uma atenção especial ao corpo, né? Você já imaginou também aquelas pessoas que até se preocupam, né? Chegando à idade, às vezes aparece uma ruga aqui ou ali, faz uma cirurgia plástica, né? Coloca um botox para dar uma... né? Cria uma situação para cuidar de dar ao corpo alguma atenção especial. Né? Então isso é importante que as pessoas cuidem do corpo, é o templo do Espírito Santo. Mas a mais importante, um cuidado mais importante é o nosso cuidado espiritual. É o nosso cuidado quanto à relação que nós temos com o nosso Deus. Porque isso é que é de valor eterno. O corpo, eu não quero desanimar vocês, mas o corpo com o passar do tempo, ele vai chegar ao clímax da sua jornada nesse mundo e ele vai virar pó. Ele vai virar pó. Veio do pó e tornar-se-á pó. Isso que é corruptível, vai se corromper e se revestirá da incorruptibilidade. Então a nossa trajetória física, ela é limitada. Mas a Bíblia diz que nós não somos apenas uma trajetória física, nós somos uma experiência espiritual. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Ele soprou nas nossas narinas o fôlego da vida e nos tornamos alma vivente. Então esta alma vivente é mais do que um corpo. É um conjunto mais amplo do que simplesmente um corpo. Porque nós somos esta imagem e semelhança de Deus. Essa dimensão espiritual, ela perdura por toda a eternidade. O corpo volta ao pó, porque é pó, e o Espírito volta a Deus, que o deu. Então significa que há algo especial em nós que vai retornar à casa do Pai, vai retornar à presença do Pai. Então é essa parte que muitas vezes fica esquecida. Essa parte que às vezes fica em segundo plano. Porque nós damos tanta atenção à nossa correria, ao nosso corre-corre, né? Outra área da vida que a gente investe muito é na busca da felicidade, né? A gente quer ter uma vida feliz, quer ter um bom casamento, quer ter um bom emprego, quer passar férias num bom lugar para ter a satisfação. Então isso é lúcido para cada ser humano normal, é natural. Mas isso não pode suplantar aquilo que é de valor eterno, que é a nossa vida espiritual. Faz sentido isso? Então, vamos compartilhar então como que Davi tinha uma visão de Deus e como que Deus, o que Deus representava para o Davi. Esse Salmo 34. Vamos colocar, vamos fazer a leitura do Salmo, que é bom. Vocês podem ir lá em casa pegar outro Salmo e dar uma leitura, né? Ó, bendirei o Senhor em todo o tempo. Então tem que haver um lugar especial para Deus na vida do crente, do cristão. Tem que haver um lugar especial. E nós não podemos nos esquecer de nenhum dos benefícios que o Senhor faz a cada um de nós. Por isso que lembrar as bênçãos do Senhor, bem dizer o nome do Senhor, respeitar a presença do Senhor na nossa vida, porque nós somos o templo do Espírito. Jesus disse, eu e meu Pai viremos para vós e faremos em vós morada. Então Deus se importa conosco ao ponto de estar presente, não conosco, mas em nós. Que é algo muito mais significativo do que uma presença com, é uma presença em. Deus habita conosco. A Bíblia diz que o Espírito de Deus comunica com o nosso Espírito que somos o quê? Filhos de Deus. Então Deus declara sobre nós a sua paternidade e declara sobre nós a filiação. Deus então define claramente qual é a relação que Ele quer ter conosco. É uma relação de pai para filho. Uma relação de filho para pai. Então isso faz com que o nosso coração reconheça a presença de Deus, entenda Deus presente no nosso cenário, não somente físico, mas no nosso cenário espiritual. Que é aí que Deus fala conosco, né? Então, bendirei ao Senhor em todo o tempo. O Seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Começa bem, né? Verso 2. Vamos ler esse salmo. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se... Então, interessante que a glória do meu coração se gloriará no Senhor. A minha alma, ela reconhecerá a glória do Senhor. Nós nascemos para a glória do Senhor. Então, muitas vezes, a nossa correria, o nosso dia a dia, vai tirando esta visão da presença de Deus na nossa vida. E nós vamos vivendo o dia a dia como se isso enchesse plenamente a nossa vida. E, às vezes, nós nos iludimos com o corre-corre da vida e não paramos para pensar que o mais importante não é o corre-corre da vida. É a vida com Deus enfrentando o corre-corre. A agenda da gente, às vezes, está tão cheia que a gente não tem um pequeno tempo. Tem um rei na Bíblia que é muito interessante. O nome dele é Josias. Ele era neto de um homem que foi um rei também, mas foi ruim. Um dos piores. O pai dele foi também ruim. Mas ele nasceu de uma maneira especial. Ele foi um dos melhores reis da jornada de Judá. Aconteceu uma coisa. Durante o reinado do avô dele e do pai, eles descaracterizaram totalmente a vida espiritual de Israel, lá de Judá. Eles fizeram, foi trazer para dentro do templo os índolos. Fizeram uma série de práticas religiosas que não eram condizentes com o relacionamento de Deus. Então, Deus, de certo modo, se ausentou da relação naquele contexto. Sabe o que aconteceu? O templo entrou em ruínas. O templo, que era o centro da adoração, entrou em ruínas. Foi se acabando. Foi sendo abandonado. Foi sendo desprezado. E aquela casa que foi edificada para o louvor de Deus foi a deixada. Quando Josias assume o reino, ele só tinha oito anos de idade. Ele foi crescendo. Na sua juventude, ele já se mostrava uma pessoa muito espiritual. E um dia, um sacerdote foi, se tocou de construir o templo por conta da sugestão de Josias. Vamos recuperar o templo do Senhor. Sabe o que aconteceu quando eles começaram a mexer no templo que estava abandonado? Sabe o que eles encontraram lá dentro que foi decisivo? Eles encontraram a palavra do Senhor entolhada num canto lá, poeirada, abandonada. O povo tinha perdido a palavra. Tinha perdido o relacionamento com Deus. Tinha perdido o estudo da lei do Senhor. E o que tinha acontecido com o povo? Se desvirtuou. Se desestruturou. O ser humano, quando se perde de Deus, ele se desorganiza. Ele se desestrutura. Ele perde o que há de mais excelente, que é a luz de Deus que ilumina a nossa caminhada. Quando o homem se perde de Deus, a Bíblia diz que ele está, de fato, perdido. Por isso que a Bíblia diz que você tem que se voltar para o Senhor. A Bíblia diz que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E a Bíblia diz, buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, a palavra que é a referência, né? A palavra não é a referência para o crente? A palavra de Deus, a referência. A Bíblia diz que essa palavra é a verdade. A verdade de Deus. E o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Então, o Espírito Santo usa essa palavra para nos instruir, para nos guiar. Quando essa palavra se perde, quando essa palavra é abandonada, quando essa palavra vira algo sem valor, então o Espírito não tem ferramenta para trabalhar conosco. A ferramenta é essa. E estava perdida. Mas sabe onde é que estava perdida? No templo. Dentro do templo, a palavra estava perdida. Olha o perigo de você, dentro do templo, perder a palavra. Por quê? Porque perderam o respeito, a fé, a aliança com Deus. Perderam o relacionamento com Deus. Perderam a comunhão com Deus. E aí, o templo foi se deteriorando, a palavra que estava lá dentro foi se deteriorando. Mas, quando esse sacerdote acha esse livro, ele vai lá para o rei e fala assim, olha, achei esse livro. E por que está escrito nele? Aí começaram a ler. Aí caiu um sentimento de consternação tão grande. O coração se compungiu. E ali começou uma reforma religiosa, poderosa. E aquela reforma varreu o reino de Judá. E aqueles templos foram reformados, aquela parte de idolatria foi retirada. Tudo passou por uma reforma espiritual fora do comum. Porque a palavra de Deus foi descoberta, foi lida. E quando eles leram, pensaram assim, rapaz, se tudo está escrito, se ele for verdadeiro, nós estamos em maus lençóis. Estamos ruins. E, de fato, se converteram ali ao Senhor. E foi um período de grande prosperidade no reino de Judá. Tinha sido um período de grande destruição, por causa do abandono dos caminhos do Senhor. E tornou-se um período de grande desenvolvimento, por causa de reatar os laços com o Senhor. Não é interessante isso? Mas, às vezes, a gente não se dá conta de que, gradativamente, a gente vai se afastando da palavra, vai se afastando da oração, vai se afastando de Deus, vai se afastando da casa do Senhor. Porque tem muitas coisas para fazer, tem muitas outras coisas para ocupar o nosso tempo. Mas, nós devemos parar um momento e pensar, se Deus, de fato, me abandonar, virar as costas para mim e me deixar entregue a mim mesmo, o que vai acontecer? Pode ser que a gente não se dê conta de que, nos dias mais decisivos da vida, a gente vai procurar pelo Senhor e não vai encontrá-lo. Porque, abandonou o Senhor, por algum caminho e foi viver a sua vida como o filho pródigo fez. Depois, um dia, ele caiu em si e disse, eu estou aqui fazendo o que no meio desses porcos aqui. Eu vou voltar e vou acertar a minha vida com o meu pai. Foi assim. Então, aqui, o Davi, muitas vezes cometeu erros, muitas vezes cometeu falhas, mas ele sempre teve um espírito coerente. Ele diz assim, não é esse o meu caminho, não é essa a minha jornada. Eu preciso revisar o meu caminho com o Senhor. Então, lá, gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Bota o três, vamos lá. Engrandecei o Senhor comigo e todos, a uma voz, lhe exaltemos o nome. Engrandecei o Senhor comigo. O que a igreja faz? Ela exalta o nome do Senhor. O que nós fazemos aqui? Louvamos. Ainda há pouco, estávamos louvando. Louvai o Senhor comigo. Alçai a voz junto comigo. Todos, a uma só voz, lhe damos o nosso louvor. Verso três. Olha lá. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus. Então, Davi era um rei, mas tinha temores. Ele era perseguido em alguns momentos. Tinha conflitos no seu reino. Tinha problemas. Então, busquei o Senhor e Ele me acolheu. A coisa boa da palavra é mostrar que Deus é um Deus que nos acolhe. O Espírito Santo em nós intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. Ele é o nosso consolador. É aquele que nos ajuda, nos guia, nos inspira. Então, busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me. Porque Deus me acolhe, Ele me livra. É muito importante você estar nas mãos de um Deus que te livra das situações às quais você não consegue enfrentar e superar. Busquei o Senhor e Ele me acolheu e me estendeu a sua mão. Verso quatro. Quer ver? Olha aqui. Eu estou falando esses salmos porque são 150 salmos na Bíblia. Todo salmo tem uma mensagem. Todo salmo tem algo que vai acrescentar ao seu coração. Se você lê um salmo cada dia, no final de 150 dias, você será uma pessoa diferente. Será uma pessoa diferente. Contemplai-o e sereis iluminados. Olha só. E o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Já passou algum vexame na vida? Pede ao Senhor para te esconder. Tinha um amigo meu que falava assim, eu gosto de orar pedindo ao Senhor, esconde a minha vida atrás da cruz de Cristo. Para quem for me enxergar, enxergue primeiro a cruz de Cristo, né? Isso às vezes é um elemento de proteção. Quero me abrigar nos braços do Senhor. Verso seis. Olha só. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. É interessante? Clamou este aflito. O salmista também tinha suas aflições. Você também tem seus dias difíceis, não tem? Tem suas dificuldades. Você tem uma família que às vezes tem problemas. Você sabe disso. Você às vezes enfrenta dificuldades. Às vezes é um trabalho, às vezes é uma doença, às vezes é um relacionamento que se parte, às vezes é uma sensação de insatisfação. Às vezes a pessoa parece que tem tudo o que precisa, mas não está feliz. Está angustiada, ansioso, né? Às vezes fica deprimido. Mas olha só, clamou este aflito, de aflição. Já teve aflição? Aflição é um negócio chato. Sabe o que é aflição? Você pega um papelão, pega uma faca, começa a cortar, faz aquele... Dá uma agonia, não dá? Já sentiu isso? Nunca sentiu? Então, senhora Felizardo, quem já cortou um papelão com uma faca e sentiu aquele... Aquele chiadozinho com a faca, dá uma coisa ruim da gente. É aflição. Só que isso continuadamente, já imaginou? Você vai procurar um canto para enfiar a sua cabeça e não consegue. Aquele negócio é um inferno na sua cabeça, no seu coração. Aflição é isso. Você fica aflito. Tudo que você faz parece que é ruim. Não tem lugar para você ficar. Não tem posição para o seu corpo ficar. Aflito. E a cabeça é cheia. Né? Cheio. Esse aflito clamou o Senhor. E o Senhor o ouviu. E o livrou das tribulações. Meus irmãos, é bom saber que nós temos um Deus que livra a gente. Livramento. das tribulações, das aflições. Então, isso está dizendo que todos nós temos tribulações e aflições. Por isso que nós precisamos de um Deus que nos liberte. Que nos ajude. Não é o fato que a gente vive sozinho nesse mundo. Ninguém, crente, está só. Sempre está Deus ao seu alcance. Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes de todo mundo. Clamou este aflito e o Senhor o atendeu. E o livrou. Está certo? É clamar, orar. Né? Faz sentido? Clamar, orar. Verso 7. Olha só. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. E os? E os livra. Outra vez um anjo cuidador. Anjo da guarda. Olha. Isso é uma coisa importante na vida de um crente. Saber que o anjo do Senhor acampa-se ao redor da sua casa. Do seu negócio. Do seu trabalho. Da sua vida. Você tem uma proteção divina. Isso é algo especial. Verso 8. Ó, provai e vejo que o Senhor é bom. Bem-aventurado o que nele se refugia. Então, chama a gente para experimentar. Provai e vejo que o Senhor é bom. Então, não saiba do Senhor apenas por teoria. Por uma visão acadêmica, ou teórica, ou doutrinária. Saiba do Senhor por experiência pessoal. Por vivência pessoal. Então, provai e vejo que o Senhor é bom. O Senhor é bom. É bom. Deus é o Deus da justiça. E justiça é fazer a coisa certa. Justiça é o bem que nos leva a fazer o bom. Então, provai e vejo que o Senhor é bom. Refugie-se no Senhor. Não deixe para fazer isso na hora da desgraça, não. Faça isso todo dia. Porque provavelmente a desgraça nem chegará na sua porta. Não é verdade? Você já age preventivamente. Né? Verso 9. Temei o Senhor, vós e os seus santos. Pois nada falta aos que o temem. Então, temei o Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quem quer ser sábio, aprenda por isso. Comece por aí. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Tem muita gente que quer sabedoria, mas não quer buscar a fonte da sabedoria. Aliás, a Bíblia fala de duas sabedorias, não fala? Uma sabedoria animal, terrena, diabólica. E uma sabedoria que desce do alto, do pai das luzes. Em quem não há mudança nem sombra de variação e é cheia de bons frutos. Então, qual sabedoria deve predominar na cabeça da gente? Uma sabedoria animal, terrena, diabólica? Ou uma sabedoria que vem do alto? Ó, peça a Deus que dá a todos. Verso 10. Os leõezinhos sofrem necessidades e passam fome. Porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhe soltará. Então, é uma bênção, é uma promessa. Se você busca o Senhor, você encontra uma fonte verdadeira, né? Verso 11. Olha lá. Vim de filhos e escutai-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Então, somos convidados a escutar. Para aprender o temor do Senhor, né? Verso 12. Olha lá. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Quem é o homem que quer distância de vida, longevidade, vida longa? E que isso seja uma bênção, coisa boa, né? Você quer, Nicolas? Está ali levantando a mão? Então, Deus te abençoe. Quem é o homem que quer isso? Ama a vida e quer viver bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Então, cuida da sua fala. Cuida daquilo que você está expressando. Vamos para frente. Verso 14. Diz assim, ó. Aparta-te do mal e pratica o que é... Está vendo, Nicolas? Aparta-te do mal e pratica o que é? Que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Domingo cantamos, indo aqui, haja a paz no mundo a começar em mim. Eu que tenho que ser a fonte da paz no meu ambiente. É onde eu estou, não é? Próximo, lá no 15. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Justo aqui, vamos chamar aqueles que são justificados por Deus. Aqueles cujos corações foram alcançados pela graça de Deus e foram declarados justos. Não pela sua justiça própria, mas porque Deus declarou sobre eles a sua justiça. E quando Jesus morreu na cruz do Calvário, morreu o justo pelo injusto. Então, por isso que Jesus nos substituiu na sua morte de cruz. Levou sobre si as nossas dores e os nossos pecados. Por isso clamou esse justificado por Deus, justos ficados. Fiquei justo não pela minha capacidade de ser perfeito, mas pela minha fé no que Jesus fez por mim. Se entregou por mim. E eu acredito que a justiça dele aos olhos de Deus é a justiça que atende os requisitos de Deus para me aceitar como um pecador e me perdoar os pecados. Os olhos do Senhor, então, repousam sobre os justos e... Volta lá, 16 agora, né? 16, isso. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes estirpar da terra a memória. Então, os olhos do Senhor estão contra os que praticam o mal. Então, significa que os olhos do Senhor estão sobre os que praticam o bem. A sociedade tem algum momento que pratica o mal? Tem. O mundo, de modo geral, tem algum momento que pratica o mal? Ou o mundo todo está praticando o bem, correto e continuamente? Não. Então, significa que o mundo está do jeito que está, porque se distancia da fonte da justiça, da fonte da vida. É por isso que nós nos tornamos vulneráveis. Porque nós nos afastamos da fonte da vida, da fonte da justiça, da fonte da verdade, da fonte da equidade. E não contamos com o poder de Deus para nos guiar, para nos sustentar. Porque se deixar por conta da gente, a gente faz bobagem. Isso aí qualquer um de nós. Então, se a gente já sabe da vulnerabilidade, Senhor, tem misericórdia de mim, né? Me ajuda a praticar o que é bom. Me ajude a ser uma pessoa, um homem, uma mulher, segundo o teu coração. É um pedido. Verso 16, verso 17 agora. Agora, clama os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Verso 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Então, perto está o Senhor dos que têm o coração... Agora, quem é arrogante, orgulhoso, prepotente? Então, o Senhor diz, esse aí está vivendo na plenitude da sua carnalidade. E esse aí não encontra o quebrantamento, porque é do Senhor que vem esse quebrantamento. Se a pessoa não tem a abertura para que o Espírito trabalhe na sua vida, ele nunca perceberá a glória de Deus na sua vida. Ele será sempre um indivíduo cheio de si mesmo. E olha, a Bíblia diz, em mim não habita bem algum. O coração é enganoso, é corrupto. Se o coração ficar por conta dele mesmo, não vai dar nada certo. Tem que estar liderado pelo Senhor, orientado pelo Senhor, dirigido pelo Senhor. Verso 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Mais um. Às vezes o salmista repete uma frase ou outra, tá bom? Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles será quebrado. A ideia é uma proteção mesmo até da sua vida física. Deus, nosso Senhor, tem cuidado com a nossa vida física. Olha lá. Verso 21. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. Então, Deus toma partido. Não é partido de áudio e bem, é partido da justiça, da coisa certa. Então, se você quer ter a bênção de Deus, ande no caminho de Deus. Isso é fundamental. Então, verso 22. Termina no 22. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Paulo diz agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, estando em Cristo, não há uma condenação. Por quê? Porque Deus nos amou e nos deu a bênção de uma tão grande salvação. Faz sentido, gente? Esse é o salmo 34. Aí você lê o 35, 36, 37, 40, 100, 120. O 119 é o maior deles. É o maior salmo que tem na Bíblia. Mas você lê um, outro, outro, outro. E você, ao final de 150 dias, lendo um salmo por dia, você será uma pessoa bem instruída na palavra do Senhor. Bem instruída nos caminhos do Senhor. Vamos fazer esse desafio? Começa hoje? Você começou o 34 aqui. Aí você chega em casa, amanhã vou ler o 35, vou ler o 37. E vai lendo um por um. Quando for muito longo, você lê a metade e a metade depois. E quando for muito pequenininho, você lê um e lê o outro. Aí você vai compensando. Dois por dia, meio por dia, né? Dois mais meio, dois e meio, mais um, dois e meio, e aí vai. Quando chegar no final de 150 dias, você leu os salmos da Bíblia e você descobriu como os salmistas se relacionavam com Deus, como eles viam Deus e como eles se viam na presença de Deus. Então faça esse exercício e nós vamos crescer juntos. Está bem assim? Fechado?